Liliana Aguiar, vejo ainda pelo Francisco Verdade Empresária, responde. Liliana Aguiar tem estado debaixo de fogo após ter sido tornado público que fez as pazes com o ex-marido, Francisco Nunes. Como se segue em frente depois de errarmos, questionou um seguidor. A ex-modelo e apresentadora não hesitou, costumo dizer que se não erras não és humana. E seguir caminho é o que todos fazemos desde que nascemos, porque todos já erramos. Ponto. O ex-casal, recorde-se, separou-se em janeiro e Liliana Aguiar acusou Francisco de violência doméstica. Mais tarde, mostrou-se arrependida e desistiu de avançar com a guerra na justiça. No entanto, garante que a relação amorosa não foi reatada. Nos teus olhos vejo ainda amor pelo Francisco. Verdade, disse outro seguidor. Liliana Aguiar não foi clara, os meus olhos dizem tanta coisa. Numa outra questão. Foi mais direta. Tu e o Francisco voltaram como casal. Não, esclareceu. Liliana Aguiar disse ainda que o seu coração está cansado e a pergunta sobre se se sente bem. Respondeu, estou a recompor-me. Ninguém está feliz depois de uma separação. Mas sei que vou ser muito feliz. Nos últimos tempos, Liliana Aguiar tem sido criticada por ter voltado atrás com a intenção de processar Francisco Nunes. Agora explica o porquê. Como foste capaz de tirar uma denúncia? Eres um orgulho para muitas mulheres que sofrem. Foi uma das curiosidades dos seguidores. Prefiro ser um orgulho para um filho ou para muitos filhos. Que as mulheres me desculpem, mas eu não tenho essa obrigação. Cada um sabe como resolver esses problemas. Eu resolvi como é melhor para a minha sanidade mental e da minha família. Mas os seguidores não ficaram esclarecidos e insistiram sobre o futuro da relação com o mental coas. Porque não lutar para voltarem, se há amor, recomeçar de novo. Ponto. É mais fácil desistir e arranjar outro relacionamento. Ponto. Não estou a dizer que penso assim. Mas acredito que na vida este seja o caminho mais prático. Mas nem todos somos iguais, justificou Liliana Aguiar. Por forma a esclarecer todas as dúvidas, Liliana Aguiar ainda respondeu a mais uma pergunta. Depois de tudo o que passaste, amas da mesma maneira ou só voltaste pelos meninos? Jamais volto para uma relação por causa de filhos. Aliás, não voltei. O amor é uma construção. Quando construímos uma casa temos muitos momentos de alegria e tristeza porque muitas vezes nada fica como queríamos. O amor é igual tem momentos de alegria e tristeza. Temos de saber viver no meio dos dois. E tentar procurar o lado melhor e que esse seja o que mais prevalece. Veja os printos das respostas na galeria. Veja os printos das respostas na galeria.